A unidade de pronto atendimento de Passos está sobrecarregada. Entre os motivos está o aumento dos casos de dengue, já que a cidade passa por um surto da doença. Somente em 2023, Passos já soma 864 registros de casos prováveis. E o problema da superlotação da UPA foi relatado nas redes sociais pelo próprio secretário de Saúde de Passos, Tiago Salum. Ele pediu que a população procure também o serviço primário de saúde, que são as unidades básicas de saúde, já que a UPA não tem mais capacidade de atendimento. Estamos tendo um aumento gradual dos casos notificados de dengue e a população toda do nosso município tem procurado a UPA para atendimento. Então, nós pedimos à população também esteja procurando atenção primária. Nós temos 23 unidades de atenção primária na cidade e uma UBS. Não são todos os casos que devem ir até a UPA. Sobrecarregou os funcionários. Nós tivemos uma demora no tempo de atendimento. Nós sabemos que a dengue pode causar complicações, mas nós sabemos que na maioria das pessoas são casos leves. Então, esse é o nosso pedido, que as pessoas procurem também atendimento nas unidades de saúde da família e também nas UBS. Apesar da alta demanda, o secretário ressaltou que ninguém ficou sem atendimento médico na UPA. De forma nenhuma. Nós chegamos até a UPA, a UPA estava super lotada. Nós fizemos a convocação imediata de outros três profissionais que deram suporte e nós fizemos todo o atendimento. Ninguém ficou sem atendimento, ninguém ficou sem estar prestado o atendimento bom para as pessoas. E Tiago Salum disse também das ações que estão sendo feitas para o combate à dengue, já que o inseticida que é usado para combater o mosquito adulto está em falta em todo o país. Nós, desde agosto, estamos em falta do inseticida, que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Realmente, nós ficamos abandonados em relação ao governo federal, Ministério da Saúde. Nós estamos tentando adquirir um inseticida que seja compatível, que tenha uma ação e também seja liberado pela OMS. Nós fizemos um belo trabalho no ano de 2022, com muitos mutirões de limpeza, muitos atendimentos, foram mais de 64 mil atendimentos domiciliares e inspeções durante cada tratamento, mas nós não esperávamos essa chuva de novembro e dezembro. Essas chuvas foram torrenciais e, realmente, nós tivemos muita água parada no município. A situação é muito preocupante ainda. O cuidado com a dengue é 50%. É 50% o município, através das suas ações de combate, limpeza, e 50% a população. Nós passamos no imóvel de dois em dois meses. E se a pessoa tirar 10 minutos por semana para fazer a limpeza na sua casa, no seu quintal, eliminar todos os focos de água parada, pode estar nos ajudando. E pedir para as pessoas que se contaminar, sentirem sintomas leves da dengue, que procuram atendimento, primeiramente, no seu PSF, na sua zona, na sua área de abrangência de unidade, para depois, num caso de não cessar esse problema, estar procurando a UPA. Porque a UPA nossa é de urgência e emergência. E a maioria dos casos de dengue é para atendimento mais leve, casos leves de dengue. Então, a pessoa está procurando primeiro o atendimento no PSF da sua cidade.